A Bócia é a bota e lá? E aí, fica aqui, ó. De lá a bota? Não. Não. Não, ela vai vindo, hein? Aqui, vem aqui, 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 aqui. Não, vem, 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 corre! Catou? Cato? Catou? Oi, você é brabo, hein? Você já pegou? Cerdinho, o zóio saiu pra fora. Pensa que ela apertou, hein? Nossa, olha como ela aperta. Nossa, o zóio dele. Saiu pra fora, ajudação. Olha como ela tá apertando. Valeu, bote, amor? Ela não quer mexer, bote. Mãe, ela deu bote? Ela faz assim, ó. Ela enrola. Ela faz com ele na corda. Ela joga as presas na escola. Aí ele se mexe, ela já enrola. Ela fixe a nele, ó. Morreu, já. Quem tá ali na rua? Giovana? Chama o Giovana pra ver. Não, só o Giovana. O Renan queria ver. O que? Bota a sua máscara inteira da rua. O Renan queria ver. Somos o Giovana lá gorda. E aí 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 E aí